Eu sou o Mauro Galera e eu sou o Daniel Thompson e esse é o Viajando Lá Cozinha. Daniel Thompson, hoje a gente vai quebrar prato nesse programa, a gente vai pra Grécia. Ah, lindeza! A gente vai fazer um, eu descobri que é masculino, moussaka, que é tipo uma lasanha de berinjela com uma carne moída bem condimentada e umas camadinhas de batata. Vou começar pela carne moída, é uma receita fácil, mas são várias etapas de várias coisas. Me conte sobre Grécia. Eu cheguei, por exemplo, de barco, de navio, fui dormindo no chão do navio, essa história é boa, dá pra botar foto aí. Dá uma travessia da Itália pra lá e aí depois subi pra Atenas. Cebola, alho, eu vou jogar carne moída, normal, igual, carne moída de sempre, ainda não temperei com nada. Quanto que você pôs aí, mais ou menos? Meio quilo. O principal motivo da minha ida à Grécia era pra conhecer a Acrópole de Atenas. Na verdade, uma das atrações dentro da Acrópole, existiam muitas Acrópoles no mundo, né? São centros administrativos das cidades antigas, então normalmente elas ficavam em lugares, localizações privilegiadas nas cidades, o pessoal observar o resto da cidade. Essas são várias coisas que compõem a Acrópole. A principal era o Parthenon que eu fui, é o símbolo da Acrópole de Atenas. Bom, tem duas xícaras de farinha aqui, eu vou misturar um pouquinho de leite pra gente fazer o molho branco. Por que que eu tô misturando a farinha, o leite na farinha aqui fora? Se você jogar o leite, jogar a farinha lá, a chance de empelotar é enorme. Aqui fora é mais fácil de você misturar o leite com a farinha. Como o molho precisa engrossar também, eu já vou esquematizar pra jogar tudo ali dentro e aí ele vai engrossando rapidinho enquanto a gente finaliza a carne. Agora já tá deletidinho, eu vou jogar o leite, aí vem a papinha. E aí o leite, o molho branco ele vai engrossar, vou temperar ainda. Tem as praias de Atenas que são legais também, então pra quem não vai sair pra ir pras ilhas famosas, Santorini, Míkonos, que são as duas mais conhecidas, mas tem tantas outras, pode curtir também praia lá perto, praia Glifada, uma praia central, legal de conhecer. Inclusive a dica é comprar um ticket válido pra várias atrações da cidade. Então você pode ir à Acrópole, ao Tempo de Zeus, a vários lugares bacanas. Agora que a carne já não está mais tão croa, a gente coloca o sal. Por que não põe o sal antes? Pra ela não ficar com aqueles gruminhos, sabe? Sei. Então você vai colocar um pouquinho de sal, uma colher de mãe, de extrato de tomate, tá vendo que é uma colherzaça, né, de sopa, bem grande, de extrato de tomate. Sabe que eu gosto de uma adaptação, né? Uma dó de cachaça, os gregos usam outra coisa lá, mas eu gosto de usar cachaça. Aliás, você me fez lembrar, quem for pra lá, toma o frappé de café deles, uma bebida gelada, eles tomam direto, é muito boa. Agora começa a ficar legal e diferente. Até então, tá uma carne normal. Uma colher de chá, de canela em pó. E aí, pra finalizar o tempero, a gente vem com noz moscada e rala um pouquinho de noz moscada. Mais ou menos, essa sim, uma colher de café de noz moscada. A gente já põe ela um pouquinho no molho branco também. Mais ou menos, meia colher de café no molho branco. Tá vendo que o molho já deu uma engrossada, ó? Tava quase esquecendo a pimenta do reino, um pouquinho. Você vai misturar tudo e essa carne moída, ela vai cozinhar por mais ou menos uns 25 minutos. O molho tá quase pronto, eu vou colocar um pouquinho de queijo. E vou guardar um pouquinho de queijo pra gente gratinar com o moussaka. E aí, derretendo esse queijo aqui, você pode desligar o molho e deixar ele aqui na panela. Antes de preparar tudo, eu já fatiei a berinjela. Coloquei um pouquinho de sal em cima dela. Você tá vendo umas gotículas de água nela aqui? O sal, ele vai tirar o líquido. Como a gente vai fazer a berinjela na frigideira, ela não vai cozinhar, entendeu? O sal ajuda a tirar o líquido. Vai ficar muito salgada? Não vai, porque a gente vai secar a berinjela antes de grelhar. E aí, o segredo de grelhar, você tem que ficar regando um pouquinho com azeite pra ela não ressecar. Saindo daqui, é legal passar no papel toalha também, porque ela acaba absorvendo essa gordura, esse óleo. Tirei a batata. O que eu fiz dessa batata? Eu dei uma pré-cozida nela. Coisa rápida, 20 minutos. Fatiei. E coloquei um pouquinho no forno, só pra ela ficar mais firminha. Não ficar aquela batata cozida molengona. A berinjela, eu grelhei todas. Então, estão todas aqui. Umas mais queimadinhas, umas menos e tal. Coloquei um papelzinho toalha pra absorver um pouco daquela gordura. Agora a gente vai montar na travessa. É legal montar aqui a forma, porque como a primeira camada é berinjela, pra não correr o risco de grudar. Berinjela, batata, carne. Berinjela, batata, carne. Berinjela por cima. Algo que é pra mim a cereja no bolo de Atenas. A subida do monte Licavitos. É uma montanha. Você indo pra Acrópole, você vai ver uma montanha. Não tem como não enxergar. Se você der um giro lá em cima. E aí o legal é você pegar um dia e subir essa montanha. Dá pra fazer um trekkingzinho, uma subida. Leva uma aguinha, vai tomando uma água, parando, vendo a paisagem. Só que quando você chega lá em cima, cara, é espetacular. Porque você vê toda a cidade e você vê a Acrópole de um outro ponto de vista, entendeu? O SACA! Tira a foto, tira a foto. Abemos! Não tava mais tirando, mas tudo bem. É hora de comer. Curtam, compartilhem, experimentem, inscrevam-se no canal e vambora, né? Eu vou falar nada, só vou comer que tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Até o esmog vem. Tchau, saúde. Não quero os pratos, hein? Cadê o prato que eu vou quebrar? Eu tô maluco, eu vou quebrar o prato, eu vou quebrar a corra toda.